É quando entra no Hospital das Clínicas que o grupo se transforma. As roupas convencionais dão espaço a um chamativo jaleco cheio de adereços. E assim eles seguem para mais um dia em que vão promover encontros entre pessoas de diferentes gerações. Hoje a visita é no quarto do seu Pedro, de 76 anos. Em poucos minutos de conversa, ele logo começa a relembrar passagens da infância. Detalhes dos causos contados por ele são anotados e servem de inspiração para um novo roteiro. O grupo se despede e em poucos minutos dá vida a uma nova história. Ele tinha um cachorro, um cachorro que ele se chamava com respeito. Ele era um senhor camponês, ele costumava caçar, ele caçava tatu. Essa criação que mistura trechos da conversa com o aposentado é contada para uma criança. Em poucas horas, o Gustavo, de 8 anos, vai ser operado. Mas recebe com alegria e ouve com atenção a história recontada pelos voluntários. Há muito tempo atrás, existia um grande lenhador. Conhece o lenhador? Sabe aqueles caras que cortam madeira lá? E esse grande lenhador, muito corajoso, ele tinha um cachorro. Gustavo, o que você achou dessa história? Ah, legal! A iniciativa de criar laços entre crianças e idosos de hospitais, abrigos e asilos foi da Roseli. Há 11 anos, ela deixou a rotina de executiva e criou o Instituto História Viva. Quando nós lançamos o projeto, lançamos o convite para as pessoas com uma notinha bem simples, né? Seja voluntário e conta histórias. E vieram 120 pessoas. Foi uma surpresa, sim. Ao mesmo tempo, eu fiquei bem preocupada, né? E fazia um trabalho bem profissional. Então, começamos a nos dedicar muito, eu ficava direto dando treinamento, acompanhando as pessoas. E o projeto cresceu e está desse tamanho, atendendo 14 mil pessoas por ano. Mas a missão dos voluntários ainda tem outras etapas. O Gustavo representou no papel algumas lembranças do seu Pedro. A gente vai acompanhar a última etapa desse ciclo. O seu Pedro vai ouvir a história inspirada nas memórias dele. E é o próprio Gustavo quem vai entregar o desenho que acabou de criar. O encontro inesperado é emocionante e termina num carinhoso abraço entre os dois. É bom. Para a criança também é bom fazer isso aí, para as crianças também. E para os idosos também, para não esquecer a memória, porque sempre vai trabalhando. Então, a gente até considera que o Instituto realmente seja uma ponte de transformação conectando as gerações que estão fragilizadas por qualquer processo que seja. E isso também traz uma inspiração para quem está em casa, dar um pouco mais de atenção para o seu avô, para o seu pai, para o seu vizinho. Que nós temos vizinhos maravilhosos também que são idosos e que também têm muitas histórias para contar. E eu vou te contar uma história do cachorro velho, a onça e o macaco. Era uma vez o caçador que levou seu cachorro para a floresta para um dia de caça. Passou-se o tempo, o caçador fez várias caçadas. Passou-se o tempo, o caçador que levou seu cachorro para a floresta para um dia de caçador 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 de caçador.